Quebrei ovos no repolho e o resultado foi incrível! Gente, hoje eu trago para vocês uma receita saudável e prática que eu gosto de preparar para o meu jantar. É uma refeição super leve e que ao mesmo tempo deixa a gente satisfeito, além de incluir os benefícios dos ovos e do repolho para a nossa saúde. Se você quer saber que receita é essa, fica comigo no vídeo de hoje. E também comenta em qual horário você costuma preparar o seu jantar. Olá, olá, olá! Você já me conhece. Eu sou a Ellen, aqui do Fazenda em Casa. E no vídeo de hoje eu quero te desejar as boas-vindas da minha casa para a sua casa. Para preparar essa receita, primeiro você precisa ralar meio repolho. Assim, eu gosto de usar esse ralador porque o repolho fica bem fininho. Agora, você vai quebrar quatro ovos. Primeiro, teste os ovos na água para ver se estão fresquinhos. E se você não se sentir tão segura, você pode quebrá-los em um recipiente primeiro e aí sim adicioná-lo ao seu repolho. Depois de misturado, incluímos os temperos. Eu gosto de adicionar sal a gosto, dois dentes de alho picados, uma colher de sopa de cheiro verde, um tomate picado, uma cebola picada em cubinhos. Aproveitando para te lembrar que tem um vídeo aqui no canal especialmente falando sobre a cebola roxa e os seus benefícios. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link desse vídeo lá na tela final, combinado? 50 gramas de queijo ralado, pode ser parmesão ou queijo mussarela, e uma colher de chá de açafrão ou páprica defumada. Essa é uma ótima opção para incluir o repolho na sua alimentação, além, é claro, da salada. O repolho é rico em vitamina C, ajuda a combater a inflamação, melhora a digestão, faz bem para o coração, é fonte de vitamina K, além de ser rico em fibras e conter muitos antioxidantes. Agora, você vai untar o seu refratário, a sua forma com um pouco de azeite de oliva, e vai colocar o repolho. E se você gosta de receitas assim, comenta aqui embaixo se você quer que eu traga mais receitas como essa, aqui no Fazendo em Casa. Ah, e se você já chegou deixando o seu like, comenta também. Eu já likei esse vídeo. Se você ainda não deixou, o que você está esperando? Corre lá e deixe seu like para mim. Agora vamos levar para o forno a 180 graus por 25 minutos. Depois desse tempo, eu gosto de jogar por cima um pouco de queijo mussarela ralado. Fica uma delícia! Volto para o forno por mais 15 minutos, até derreter bem o queijo. Hum, já está dando água na boca, não é mesmo? E a nossa receita está pronta! E a nossa receita está pronta! Um abraço! E aí